Acerca das disposições do regimento interno do TJDFT, julgue o item que segue. Serão cobrados emolumentos pelo fornecimento de certidões, de quaisquer documentos, e de cópias por qualquer meio de reprodução, autenticadas ou não. Ressalvadas, apenas, as imunidades constitucionais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 72. Serão cobrados emolumentos pelo fornecimento de certidões, de quaisquer documentos, e de cópias por qualquer meio de reprodução, autenticadas ou não. Ressalvadas as isenções legais.